Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos jogar Super Phantom Cat 2! Muita saudade desse jogo, hein, Ju? Muita saudade, galera! Nossa, gente, vocês lembram? Quem aí lembra desse jogo? Deixa aí nos comentários, deixa o like, eu adoro esse jogo, comenta assim, eu adoro esse jogo, gente. É o Super Phantom Cat 2, vamos dar uma olhadinha nos personagens, Ju? E, gente, só tinha faltado um cachorrinho, que ele tava ali no dia 7, só que eu esqueci de abrir esse jogo e nunca mais eu consegui, mas só falta ele. Verdade. Lembrando que a gente é pró aqui, né, Ju? A gente tem tudo, né? Tem esses. A gente é pró. Esse aqui é raro. É, verdade. Raro. A gente é pró nesse jogo. E raro. Vamos jogar com ar? Mas sabe o que falta, gente? Falta esse aqui, ó. É, a gente não dá, tá faltando 88 fragmentos dele. A cada vez que a gente cair, ele aparecer, você ganha uma ficha dele. É. E o Ari, vamos selecionar ele pra gente matar a saudade? A Ina, a... Qual o nome? A Ina? A Ina, né? Ina foi a mais difícil de todas, sério. Eita, que saudade desse joguinho, galerinha. Vamos ver qual jogo, qual fase a gente vai. Eu gosto dessa. Nossa. Me lembra muito natureza. Ah, eu adoro esse jogo, gente. Faz tempo que a gente não joga aqui no canal. Nossa, eu já tava assim. Eu já tava passando com o dedo, mas não. É aqui. Gente, vocês gostariam de uma série de Super Phantom Cat 2? Eu gostaria. Deixa aí nos comentários que a gente faz uma nova série dele, né, Ju? É. Aham. Eu gostaria demais. Tem passão secreta ali, mas eu perdi. Ó, o mosquito. Cadê o Cacá? Ali. E aí, Cacazinho, tudo bom? Saudade? Nossa, gente. Que legal. Que saudade tava desse jogo, Ju. Saudade demais desse jogo. Um jogo incrível. Cacá, e aí? Oi. E se a galerinha quiser, a gente faz uma série desde o início, fazendo todas as fases, né, Ju? Aham. E também pegar as estrelas. Isso. Tudo fazendo tudo de novo, gente. Muito legal. Ei. Ui. Agora esse potinho. Ai, eu amo demais. Esse é a fase favorita minha. Agora esse bloquinho. Uhul. É um drone, nossa. Eu não lembro desse drone, não. Muito legal ele, né? É. Ai, meu Deus. Cuidado. Vida. É cheio de passagens secretas. E a gente recebe moedinha no final. Completas. Nossa, que bacana, gente. Nossa, tudo completo. Nossa, tá saindo até as letras do... Do negocinho das moedas. Vamos lá. Próximo. Vamos ver como ver. Vamos ver qual faz... A gente tá só matando a saudade de hoje. Vamos tentar... Ah, gente. Vamos mostrar como que era pra você conseguir aquela... Aquela teste. Aquela... O negócio do... Daquele gato-herói. Sabe? Ah, tá. Você vai invocar o... Gato-herói. Como é o nome dele, meu Deus? É o... Ah, é o Flash? Não, não é o Flash, não. É o Alpha, né? Alpha. É o Alpha. É o Alpha. Não, eu usei pra... Ah, mas você tem que cair duas vezes. Aí você pede. Ah, mas vai ter que demorar. Vai demorar. É três vezes, né? Ah, e cadê o Alpha? Não apareceu. Não. Três vezes. Tem que ser três vezes. Pra invocar o Alpha, tem que ser três vezes. Uhul! Cadê? Coitado. Tchau. Ah, isso é ruim. Game over. Acho que mais uma vez pra invocar o Alpha. Falta essa. Nossa, é o Gato Superfoderoso, gente. Nada derrota ele. Uhul! Aí, ó. Olha o Alpha, gente. Olha o Alpha. Conseguimos. Nada derrota ele, gente. É o Supergato. Olha. Ixi, Maria. Olha, gente, ele não cai. Ele flutua. Nossa, é um gato. Nada atingi ele, né, Diú? Aham. Será que quando a gente conseguir, ele faz a mesma coisa? Ah, eu acho que sim, hein? Esse gato é incrível. Ui! Hã? Nã? Moeda. Oxê, eu ia... E o carro caiu por todo canto. Ui! Ui! O que que tem aqui? Poder já peguei. Tchau. Olha. O que que tem aqui? Ui! Oxi, cadê ele? Ele flutua. Ele nunca cai, ó. Ele nunca perde. Nossa. Ai. É o Supergato. Mais moeda. Supergato, né? Uhum. Ui. Vai, ó. Eita. O cabelo dele parece espinho. Só pode. Será que... Ó, você está salvo, robozinho. Ô, deixa eu passar. Agora ele está salvo. Sai, sai. Não! Aí, quebrou. Não! Ai, nossa. Coitado, ele se jogou, coitado. Você também, vai. Vai. Nossa, gente. Cadê? Bloquinho por bloquinho. Posso andar no espinho. Nossa. Nossa. As armadilhas nenhuma funcionam contra ele, gente. Nada. Olha. É o gato imbatível. Uhum. Nossa. Por isso é tão difícil conseguir ele, né? É. Mas eu acho que ele não recebe todos os poderes quando a gente recebe ele. Será, Jú? Eu acho que não. Senão seria muito roubado, né? É. Isso é verdade. É verdade. Ah, peraí. As moedas. As moedas. Aí. Nossa, que saudade, gente. Vocês querem uma série do Super Phantom Cat novo? Tudo do começo, tudo de novo. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que a gente volta a fazer um série incrível desse jogo aqui no canal. Fechado, galerinha? Fechado. Então se inscreve e deixa like aí no canal. E tchau. Tchau. Tchau.